E você torce aqui no SBT, começa a rolar a emoção no campo do SBT. Conversa com a gente, Libertadores no SBT, você que está aí na sua poltrona, no seu sofá, está curtindo com a gente, a Libertadores com o novo DNA, o DNA do SBT. Que bacana, que bacana ter você aqui, divirta-se. E aí a falta marcada. Bate bem na bola, é um bom momento, uma cobrança curta. Está ali, olha, no meio de campo, vindo a bola. É isso mesmo que o time precisa fazer agora. Deu para o gol! Ela vai pela linha de fundo. Já vai subindo mais uma vez. Ele falou, calma, vamos tocar essa bola, vamos sair tocando. No banco mais famoso do Brasil, a risada é garantida. Carlos Alberto de Nóbrega, comanda a Praça Nossa, nesta quinta, às 11h15 da noite, aqui no SBT. Já fazendo o toque mais atrás. O toque curto. Já vai subindo mais uma vez. É a nossa família, a família do SBT, trabalhando sempre para divertir a família brasileira de norte a sul do Brasil. Nas suas mais de 100 afiliadas. Está na cara que ele quer achar um espaço no meio da defesa. A tentativa de fora! A tinta para o gol! Essa bala passou perto. Para ter a deita. Para entender como ele perdeu o gol. Faz o lançamento. Com seu celular na rampa. Esse aqui não sabe, aqui na cabra começou a marral, o celular do Tel José também na rampa. Ele está louco. E aí a falta marcada. Passamos de 41 minutos, é o primeiro tempo do jogo. Já faz o toque à frente. O jogo começa a ficar mais truncado. O jogo começa a ficar mais pegado, mais truncado. Já subiu a bandeira lá do outro lado. Isso é uma equipe que treina muito bem esse tipo de jogada e de impedimento. Até agora funcionou várias vezes na partida. A posição adiantada do... Tem para o gol! É esse escanteio. Vai para a cobrança do escanteio. É o encarregado da cobrança do escanteio. Bateu! Sensacional para fazer a defesa! Sensacional para fazer a defesa! Um bombardeio para cima do goleiro. Ele fez mais uma grande defesa. Tem escanteio. O time mais uma vez para a cobrança. Apita o hábito da partida. Segura aí. É jogo super rápido. Já já muitas atrações para você no intervalo SBT. SBT, a TV que tem torcida. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu! É segundo o tempo. Contra o... Tem para o gol! Demi gol, Demi! Gol! O torcedor olha para essa imagem e diz... A felicidade por aqui! Ele é sempre o mais grande. Fazendo uma ótima partida. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Tenta empatar, né? Bastão da zaga. De cabeça. Agora precisa ter paciência, trocar a bola sem pressa, sem afobação. Coloca para frente. Ele falou, calma, vamos tocar essa bola. Vamos sair tocando. É tipo de bola que se passar faz estrago. Essa galera toda ligada, ligada aqui no SBT, que tem o novo DNA da Libertadores da América. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Você está vendo de novo. Ele é sempre maduro. Empatou agora pouco e bota a pressão. Empatou agora pouco e bota a pressão. Tirando onda. Faz o passe errado aí. E aí, a falta é marcada. Opa, opa, opa. Conversa com a gente, Libertadores, no SBT. Você que está aí na sua poltrona, no seu sofá, está curtindo com a gente. A Libertadores com o novo DNA. O DNA do SBT. Que bacana. Que bacana ter você aqui. Divirta-se. A Libertadores com o novo DNA. A Libertadores com o novo DNA. O torcedor tem mais é que comemorar esse empate. É uma vitória. Eu, sinceramente, não esperava a coisa melhor. Bom, pelo menos mostrou o luto. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.